Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. Caramba, velho, não acredito, não acredito nisso. Como que pode, meu irmão? Como que pode, velho? Foi por pouco, mano, foi por pouco. Lá vem ele, lá vem ele. Pra ficar se achando esse merda. E aí, DJ, o que que aconteceu, cara? O que que aconteceu? O que que aconteceu que... Foi por pouco, né? Parece que mais uma vez você foi humilhado. Parece que mais uma vez eu ganhei de você, né? Já tá virando moda. É. Fazer o que, meu parceiro? Fazer o que, né? Aí, ó, a história foi essa aí que aconteceu aí, doidão. Tô falando com o TJ aqui, dá licença. Aí, doidão. Na moral, o negócio é o seguinte. Eu só não ganho de você porque eu não quero. O negócio é o seguinte mesmo. Eu quero meus 10 mil daquela vez já, entendeu? E quando você quiser parar de passar vergonha... Punk! Punk! Ela, a mão! Ela! Aí, doidão. Pode deixar que eu vou levar pra escola hoje, beleza? O seu... O seu dinheirinho. Esse trocadinho. É o troco do pão, isso aí, beleza? O mais que seja troco do pão, eu ganhei de um otário. Então, leva mesmo, demorou. Demorou. Otário, mano. Rapaz, na moral, não sei... Eu tô me segurando. Vou sair do carro aqui, mano. Na moral, deixa esses carniça ir embora. Vai embora, pá. Vai embora, ô carniça. Vai embora. Caramba, velho. Na moral, posso falar uma parada pra tu, mano? Vai embora mesmo, otário. Fala uma parada... Eita, mano. Olha o outro aí, ó. Os caras se acham, né, mano? Na moral, os caras se acham demais, velho. O TJ, o que aconteceu aí, velho? Achei que você ia ganhar do cara lá, mano. Mano, aquele carro dele ali, velho, é fora do normal, tá ligado? E você pode ter certeza que ele não usou o máximo do carro dele, não, tá? Mano, esse aparato... O que é isso, velho? É que tem um cachorro correndo aí, velho. Eu, hein? Estranho. Vai lá, não. Passou ali. Aí, mano, na moral, eu tô me segurando. Eita, eu tô vendo lá, ó. Eu tô me segurando, mano. Eu tô me segurando pra não pegar o máquina mortífera, tá ligado? Ou a RX-7, mano. Tá faltando, tipo, um trisquinho, mas eu não sei se vale a pena me arriscar. Escapa por causa de um trouxa desse, entendeu? Você liga, você liga. A RX-7 continua sendo procurada. A RX-7 tá procurada ainda, mano. É um carro que eu acho que nunca vai ser legalizado, entendeu? É um carro fora da lei, mano. Ela tá parada lá naquela garagem até hoje, velho. Por quê? Porque é da maior máfia que já existiu. Mas nem se mudar o chassi, o bagulho, os caras não liberam. Mano, eu pensei isso, mas tipo assim, eu pesquisei na internet quantas RX-7 modificadas igual a que ela tem aqui na cidade. Sabe quantas? Nenhuma, nenhuma. Então se a polícia ver passando lá, ó, ela já vai atrás. O negócio é o seguinte, mano. Que aquele carro ali, ele tem para-choque modificado. O para-choque dianteiro, traseiro, saia. Tudo, tudo modificado. Porque as peças vêm tudo do Japão, não foi não? É, ele foi fabricado lá, se eu não me engano. Na China, no Japão. É, o Japão. Os japoneses vieram pra cá, mano, de avião, né? A Yakuza, no caso. E trouxeram esse carro aí, mano. Mas e o Máquina Mortífera? E se você pegasse o Máquina Mortífera pra poder... Então, eu não sei se vale a pena, mano, pegar algum desses dois carros, mano. Pegar algum desses dois carros pra poder, sei lá, só competir com esse cara aí. Tá ligado? Eu não preciso provar nada pra ele, não, mano. Esse cara é um trouxão, velho. Tá aquela coisa. Tu pegar aquele carro ali é pra não ter chance pra ninguém, entendeu? É pra tu vingar mesmo. Aí, meu parceiro, na moral, mas eu não conto tanto com isso, não, entendeu? Porque o carro dele aí, esse cara gastou muito dinheiro nesse carro aí, doido. O carro dele tá correndo demais. O carro dele quase saiu empinando na hora da arrancada, doido. Pois é, mano. O carro dele tá muito forte, mano. Tá muito forte. O Máquina Mortífera tem 2.000 cavalos. O Máquina Mortífera tem 2.000 cavalos. Esse carro aí, mano, se ele não tiver 2.000 cavalos, ele tá chegando próximo, viu? Será que ele tem uns 1.999 cavalos? Eu acho que ele tem uns 1.800, 1.900. 1.200 pôneis, né? Não sei, mano. Não sei, eu não sei. Que pôneis o quê, doido? Aí, agora a gente tem que ir lá pra faculdade, entendeu? Mas eu vou passar ali no banco rapidinho, que eu tô devendo, esse cara aí, eu tô devendo 10.000, tá ligado? Caramba, 10.000, hein? Tá doido, é muita grana, filho. Pelo amor de Deus. O quê, né, mano? Eu vou passar lá e vou entregar o dinheiro. Ele vou levar pra escola, né? Vou entregar o dinheiro a ele lá e... Pô, tu vai sacar na mão assim mesmo? Levar na maletinha? Vou lá no banco. Tem que ir na boca do caixa, né, mano? Não tem como sacar isso no caixa eletrônico, não. Se não é que precisar de ajuda lá, mano, porque pode fazer saída de banco, né, velho? Tá perigoso? Não, não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Aí já sacam dinheiro lá pra eu poder comer um lanche também, velho. É, o cara é 10.000, o caboclo, o caboclo não tem cartão, né? Pega 10.000, 10.000, tu tira duas cedulazinhas assim, ó. Não te falta não, duas cedulas, não é não? Dois papelzinhos. E será que ele vai contar? Aquele bicho ali, mano, ele é todo certo, hein? Aí, vambora. Pode ir pra faculdade, mano, que eu encontro vocês lá. Esse cachorro aqui, velho. Esse cachorro seguindo aqui, mano. Deixa o cachorro quieto, deixa o cachorro quieto. Vambora, mano. Vem aqui, ó. Tem a moça aqui, o cachorro aqui, a moça aqui, ó. Olha esses caras aí, mano, ó. Caraca, eu fui lá sacar o dinheiro, o dinheiro tá aqui. Deixei em cima do carro dele aí pra ele ver, mano, que eu não tô pra brincadeira. O cara fica jogando na minha cara, entendeu? Que eu tô devendo. Eu tô devendo, eu pago mesmo, mano. Ele que falou que não precisava. Seu otário, mano, seu otário. Demorou, hein? Demorou pra atender meu pedido, hein? Ai, ai. Que que foi? Tá gostando de ficar em pé do carro? Tô gostando, não, ó. Fui lá sacar o seu dinheiro. Seu dinheiro tá aí em cima do carro aí, ó. Entendeu? Caramba. Você não sabe pedir nota de 100, não? Tem que trazer tudo de nota de 10. Olha esse bolo aqui, velho. Pelo amor de Deus, DJ. Rapaz, eu tô te pagando. Você tá reclamando ainda? Aqui, ó. Seu dinheiro tá aí, mano. Engole isso aí. Tudo faz, tudo faz. Entendeu? Dinheiro é sempre bem-vindo. Certo? Ainda mais quando é ganhado de maneira fácil, assim, não trouxa. Não é do jeito que eu ganhei. Ok? E muito obrigado. Rapaz, não me irrita não, doidão. Não me irrita não. Seu dinheiro tá aí, entendeu? E acabou, mano. Tenha calma, DJ. Tenha calma. Deixa eu falar um negócio com você. Quando eu tiver precisando de dinheiro novamente, eu te procuro pra gente apostar uma corrida. Demorou? Nossa, que ódio, velho. Na moral, vontade que eu tenho é de socar a cara desse cara, mano. Valeu, DJ. Esse cara tá me tirando muito, velho. Tá me tirando muito. Tô me segurando, velho. Tô chegando no meu limite já pra poder pegar meu carro, velho. Tentar correr com ele, entendeu? Mas só que eu não posso pegar, velho. Caramba, doidão. Que merda, velho. Deus queira. Amado. Olha lá, tá contando dinheiro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Maraca, mano, na moral, essa menina, essa menina, ela tá abusando, velho, ela tá abusando Vindo com esse cara, desgramada, velho Ô, ô, ô Olha só quem tá aí, tudo bom? Que palhaçada é essa, que palhaçada é essa? Palhaçada, palhaçada de que, ô Tj? Esse cara, esse cara te trazendo aqui na escola, aqui de carro, aqui você de carona com esse cara, que esse cara aí, velho? Ah, agora não pode mais, né? Eu sou agora preso a você, por acaso? Eu não tô falando isso, eu tô falando que você é de pouca vergonha aí, entendeu? Eu acho assim, ô Tj? Eu não, eu não, jamais, jamais Então me diz uma coisa, qual é o seu problema então, hein? Não, o seu problema é que, sei lá, né, velho O cara te traz aqui na escola, o cara abusado, ele é muito abusado esse cara aí, entendeu? Você tem que conhecer as pessoas que você anda, ô Duda Você sempre teve esse problema, né, de não saber quem é quem? É, realmente, Tj? Eu sempre tive esse problema de não saber quem é quem, né? Tá falando de quem? Tá falando de quem? Ô Duda, ô Duda, a gente não tá junto hoje por causa de você, entendeu? Um dia eu vou te provar que aquele filho não é meu Aí você vai te sentar e chorar, entendeu? Porque quem que acabou com isso tudo, o relacionamento de muito tempo, foi você, não foi eu Entendeu? Pois eu tô, eu tô aqui esperando o Tj, vem, me prova então Me prova que esse filho não é meu, não é seu então Vou provar, vou provar, pode ter certeza que eu vou provar Quero só saber se você realmente tá diferente tão assim que você tá falando, entendeu? Pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode ir lá pra onde você tá Você tá diferente mesmo, Tj? Então me prova que você tá diferente, você mudou tanto que não é seu filho Me prova que não é seu filho e outra coisa Me prova que você mudou, Tj, vai, cadê? Eu mudei, eu mudei, eu tô mudado, entendeu? Eu tô mudado e o negócio é esse mesmo e acabou, é porque é, entendeu? Então faz o seguinte então, Tj, enquanto você estiver falando, tá ok? Eu vou esperando e ver se age em vez de falar, tá bom? Ok, ok, só não fico com esse cara na minha frente, entendeu? Ah, tá sim Se tem uma coisa que eu faço, eu te respeito, entendeu? Desgramada, mano Caramba, não era pra eu ter pagado de doido assim, velho Tá ligado? O cara... Eu não tenho nada com ela, mano Que loucura, velho Ai, velho, na moral, essa dúvida, cada dia que passa ela tá me estressando mais, mano Aí, mano, na moral, vou te contar, hein, velho Que irmã que você foi ter, mano Na moral, porra que pariu, velho O que tá pegando, maluco? Pô, o cara tá trazendo ela aqui, doido O cara tá trazendo aqui o mozão do verão O mozão do verão, você falou? Que cara, que cara, que cara? O mozão do verão, doido Que tava lá na festa, lá? Aí, esse rapaz aí, ele já tá me enchendo o saco já, mano Tu acredita que ele foi lá na casa do meu pai, lá e pegou um short meu? Não, não, não E nem serve Aí já é apelação Aí você tem que dar um soco nele, viado Não, nem serve, nem serve nele, mano Nem serve, pegou um short meu sem a minha ordem Aí, o cara deve ter dinheiro, hein, bicho Na moral, o cara chegou aqui com um coenzege, mano Regueira, tá ligado? Tá maluco, mas eu não interesse não, doido Ah, não tô falando que ela é não, doidão Mas ela passou aqui, doido E passou aqui com o carro, tá ligado? Chamando a atenção, mano A doido desceu do carro Entrou, tá ligado? Eu fiquei bolado, mano Fiquei bolado Fui atrás dela na hora, mano E ela falou alguma coisa assim? E não era pra eu ter ido, entendeu? Eu fui atrás dela sem razão, mano Mas ela falou alguma coisa pra falar? Ela falou, falou Falou bem assim que Que não é pra eu ir atrás dela, não Que eu não tenho nada com ela E bababá Aí eu joguei na cara dela, né? Joguei na cara dela que a gente terminou por causa dela, entendeu? Ela tá perto da vida Ela tava falando uns negócios aí Negócio de criança aí Ela tá pensando que o filho da Judite é meu Mas não é, mano Não é E, mano, e aquele carro ali do Esclascial, tá doido? Eles tão aí na escola? Tão, tão Eu fui lá, saquei o dinheiro Já paguei o trouxão já Ele não ficou te zoando, não? Ficou zoando, como sempre, né, mano? Eu vou ver Eu vou ver o que eu arrumo, mano Vamos lá pra casa lá, mano Que os caras devem estar lá já, tá ligado? Tem certeza? Nós vamos arrumar o que pra hoje? Vamos indo Vamos arrumar o que pra hoje Sei lá, mano Sei lá Como sempre, né? Coimar uma carninha Ficar lá trocando ideia até meia-noite e meia Ai, não deixa uma oreca de novo lá na churrasqueira não Não, não, não Tá doido, rapaz Aquela carne tava salgada demais, velho Virou uma crosta de sal, velho Lá na carne, doido Nossa, ficou ruim o trem, mano Vamos acelerar lá, mano Que a gente já resolve isso aí, tá ligado? Um apelido Vamos, doido E aí, Britney, beleza? Tudo certinho Mas aí, o que você me chamou aqui? O que foi que aconteceu? É... Eu acabei de presenciar, Britney Uma briguinha entre ex-namorado, você me entende? Hum... Você tá falando de quem? Do TJ? Exatamente Dele e da Duda, certo? Ai, meu Deus do céu Você fala esse nome, eu já fico com vontade de... Descredo Não, se acalma, se acalma, se acalma Parece que... Ele tá tentando fazer... Mostrar pra ela que ele não tava errado, entendeu? Que parece que, não sei Parece que ela tá achando que... Alguém aí, ele teve filho com alguém Eu não sei ao certo Mas diz ele que vai tentar provar pra ela Que esse filho não é dele Certo? Você... Você não acha que consegue fazer alguma coisa Pra tentar prejudicar ele, não? Olha, eu tô pensando em algumas coisas aqui Que eu posso fazer, entendeu? Só pra prejudicar um pouquinho animais Do que você acha, hein? Eu acho perfeito Porque, afinal de contas É esse o motivo da gente estar aqui, né? Então, ó Faz o seguinte, então Eu já tô planejando aqui algumas coisas Eu já vou indo logo agilizando, tá bom? Beleza Qualquer coisa, se precisar Você pode me chamar, tranquilo? Pode deixar, não se preocupe Tchau Tchau O Duda Ai, meu Deus do céu O que você quer, hein, garota? Nada não, Duda Eu só queria avisar pra você Que o TJ pediu pra avisar Que tá esperando Você lá na casa com ele, não? Ô, garota Qualquer coisa, o TJ tem que falar comigo, não é não? Mas o que ele quer comigo? Ah, Duda Eu não sei, né? Aí você fala com ele Porque o que ele me pediu É só pra avisar isso, tá bom? Com licença Chegando aqui já, hein, mano Na moral, tá demorando você aí Que esse mustangão aí, hein Tô achando que você precisa trocar o óleo do seu carro aí, doido Por quê, velho? Tá saindo uma fumacinha aí pelo escapamento dele aí, mano Sério? Eu sei que é normal sair Mas, ó, dá uma olhada ali Vai ali, vai ali Dá uma olhada lá Cadê? Cadê? Tá saindo uma fumacinha um pouquinho mais escura Olha ali, ó Tá vendo, ó? Rapaz, isso é o mínimo do mínimo, velho Caraca Rapaz, deve estar já na altura que já É a altura que fala? Cadê o Duque, mano? Pra explicar lá Aí, mano, cadê? O que a gente vai arrumar agora, mano? Cadê? O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Quem tá ali, velho? É um portão de giro ali, ó Ali no canto, ali seguinte, velho Ô, 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 ô Ô, Dedeu Dedeu ficou cortando de giro sozinho Cortando de giro sozinho, mano Limpinha tua moto Lavou a moto, mano Deu um trato nela aí, mano Deu um trato nela aí, mano Deu um trato nela aí Vou aproveitar e lavar os carros então, doido Demorou, demorou, demorou Eu vou lavar o meu também, então, mano Mas, ó, vou ter que tirar essa camisa aqui, velho Tem que tirar essa jaqueta aqui Mano, eu tô rebruzinando aqui, mano Eu vou tirar a jaqueta também Vê lá quem tá buzinando Entra aí, entra aí Um mini cooperzinho, mano É um mini cooperzinho, mano Rapaz, deve ser mulher dirigindo Porque, nossa senhora, hein Rapaz Vou até esconder, ó Vou até esconder Pois não, Brito Pois não, pois não Corta aí, Alijato, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo Fala aí, algum problema? O que você tá aprontando por aí hoje, hein? Nada Eu cheguei em casa agora da faculdade Vou lavar o carro aqui, entendeu? Eu tava de passagem aqui E assim, não tava sem nada pra fazer Eu ia ser TJ, já que a gente agora é amigo, né? Ah, então Hum, entendi, entendi Mas o que você disse que você vai aprontar agora? Eu vou lavar o carro, vou lavar o carro Ô, TJ, aqui ó Esvaziamos aqui o extintor aqui Colocamos água e sabão aqui dentro Pra poder ensabuar, mano Top, top Pode jogar em cima aí Pode jogar em cima já Pode jogar em cima já Eu posso ajudar, TJ? Pode ajudar sim, pode ajudar sim Mas aí Vai se molhar todinha, tá, mano? Ah, não, despreocupa Vamos trocar ali dentro Só um minutinho Tá, tá Aí, mano Pode jogar, pode jogar, pode jogar, mano Pode jogar, pode jogar Me now, yeah Distractions help me stay sane But, girl, you drive me insane I don't wanna feel pain now, yeah So, baby, come on, let's say that Hey, just look the other way I don't care what they say We could do it all Take away my sadness We could do it all Venture into blackness Hey, just look the other way I don't care what they say We could do it all Take away my sadness We could do it all Venture into blackness You a bad chick You a bad chick I'm about it An addict I'm an addict Please allow it I just wanna feel free For a day, though I just wanna feel the skin On them legs, though Chapstick On them chap lips Got me crowding Let's practice You an actress Heart's pounding I just wanna mow that body Like some Play-Doh Tell me, baby, girl If you wanna play, though Hey, baby, come through Do what you do Uh, make that body move Yeah, I just wanna see Your drop down With it Pick it up Crop top Pop Run the town With it Oh, yeah You know you drive me crazy Hold you like a gun Girl, mind your safety Lick it up Buttercup Man, she tasty I test my luck Know what's up Thick like gravy I said, hey Just look the other way I don't care what they say We could do it all Take away my sadness We could do it all Venture into blackness Hey Just look the other way I don't care what they say We could do it all Take away my sadness We could do it all Venture into blackness You a bad chick You a bad chick I'm about it An addict I'm an addict Please allow it I just wanna feel free For a day, though I just wanna feel the skin I'm the next, though Chapstick On them chap lips Got me crowding Let's practice You an actress Hearts pounding I just wanna mold that body Like some Play-Doh Tell me, baby, girl If you wanna play, though Hey Baby, come through Do what you do Make that body move Yeah I just wanna see you Drop down with it Pick it up Crop top Pop Run the town With it Oh, yeah You know you drive me crazy Hold you like a gun Girl, mind your safety Lick it up Buttercup Man, she tasty I test my luck Know what's up Thick like gravy I say Hey Just look the other way I don't care what they say We can do it all Take away my sadness We can do it all Venture into blackness Hey Just look the other way I don't care